Música Acostumado a usar seu Instagram, para se comunicar com seus seguidores, Evaristo Costa Brinco ao fazer meme com uma foto de Príncipe Vilhão e Cate Migleton Na rede social, o RPAZ compartilhou uma montagem, em que o casal real aparece acenando para ele Finalmente, trouxeram o bebê Luiz para o conhecer Um príncipe, escreveu na legenda, divertindo os fãs, que é claro, não perderam a oportunidade de comentar Ponto essa foi boa risos, disse um internauta, melhor pessoa, comentou outra, já uma terceira brincou, invejosos irão falar que é montagem Mas Deus salve o rei, Cássio morre com golpe de espada para salvar Afonso, veja fotos e registro original Vale lembrar, foi feito, quando a família havia deixado, o hospital onde a duquesa de Cambridge deu a Luiz Luiz, e o terceiro filho, no último dia 23 Desde que ficou ativo nas redes sociais, o jornalista Evaristo Costa, não perde mais nenhuma piada, e resolveu voltar até a sede da Globo em São Paulo Nesta terça-feira, 24, ele publicou a foto em seu perfil no Instagram, e não deixou de soltar uma daquelas Na imagem, ele aparece em frente à emissora, é, na legenda, fez uma piadinha que há muitos anos, é falada pela maioria dos brasileiros, sempre que aparecem no canal Mãe, dona Globo, ou melhor, tava, disparou ele, deixando claro que não trabalha mais lá Clique aqui e veja, nos comentários, é claro, todo mundo riu da situação, e alguns chegaram a dizer para ele tomar cuidado, para não ser expulso de lá A publicação foi feita no mesmo dia, que ele é foi anunciado, como um dos dubladores do Filmes Incríveis 2 A publicação foi feita no mesmo, e se tornau a qualquer coisa, especialmente no mesmo A publicação foi feita no mesmo, e se torna uma empresa foi feita no mesmo